Diretamente da cidade de Tâncio Olá, tudo bem? É o Flash e o Mesa E a EGS, tudo bem? É que ela bebeu, a lombra fluiu, o carnaval chegando, ela deixou o boizinho Ainda disse que o amor, vá pra puta, quem pariu? Eu olhando ela, ela me olhando, os casamentos acabando Na malícia e safadeza, ela gritou me falando Na malícia e safadeza, ela gritou assim Pobinho, eu não tô pra brincadeira, se você falar o que é, eu vou sentar lá pra pirar Senta com a história Senta com a história Senta com a história É que ela bebeu, a lombra fluiu, o carnaval chegando, ela deixou o boizinho Ainda disse que o amor, vá pra puta, quem pariu? Eu olhando ela, ela me olhando, os casamentos acabando Na malícia e safadeza, ela gritou me falando Na malícia e safadeza, ela gritou assim Pobinho, eu não tô pra brincadeira, se você falar o que é, eu vou sentar lá pra pirar Quê? Senta com a história Senta com a história Amém 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 Amém